E você, claro, já ouviu falar na expressão gangorra do Grenal, né? Tu sabe quem é o autor dessa frase? É um dos grandes nomes da comunicação do Rio Grande do Sul. Jornalista, radialista, o mito, Lauro Quadros. E a gente levou o Lauro Quadros para uma praça, no meio de gangorras, para ele contar para a gente como é que surgiu essa expressão e, claro, muita resenha. Vamos ver? No Rio Grande do Sul, a Grenalização chega a ser um fenômeno obsessivo compulsivo. Por quê? Por quê? Rio de Janeiro, quatro grandes clubes. Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. São Paulo, quatro grandes clubes. Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos. Minas, não. Tem o Ameriquinha, mas é Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro. Montevideo, Penharol Nacional, Nacional Penharol. Buenos Aires, Boca-River, River-Boca. Na Espanha, embora tenha o clássico de Madrid, Real Madrid-Atlético, mas o combate na Espanha, Real Madrid e Barcelona. Então, aqui é Grêmio e Inter, Inter-Grêmio. O cara é colorado. Antes de torcer para o Inter, ele é contra o Grêmio. O cara é gremista. Antes de torcer para o Grêmio, ele é contra o Inter. Olha, não é fácil. E aí, um está por cima, outro está por baixo. Ah, aqui, olha aqui só. O que eu achei? É, um está por cima, o outro está por baixo. O outro está por cima e o um está por baixo. Pô, é a gangorra. Aí eu achei essa metáfora. Achei que, encontrando a gangorra, eu conseguiria me comunicar com as pessoas e elas entenderiam perfeitamente o que estava acontecendo. Houve uma ocasião, já faz uns quase 40 anos, que os dois estavam mal. Aí eu estou no jornal Folha da Manhã. O que eu vou fazer agora? Ah, quebrou a gangorra. Quebrou a gangorra. Então, eu acho que todo mundo entendeu, né? Que honra nossa ter o Lauro Quadros aqui, hein? Mandar um grande beijo para o Lauro Quadros. Sou fã do Lauro Quadros. Eu estou no jornalismo esportivo também por causa do Lauro Quadros. Eu sou fã do Lauro Quadros. Que legal. Eu tinha que dizer isso na televisão e me emociono em dizer isso de verdade. Eu sou fã do Lauro Quadros. Que legal. Olha só. Eu sou fã.